Ele vai comer, 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 ele vai comer. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Jogo! E assim começamos esse vídeo para falar desse último mundial de Ucatar de 2022. Vai descendo o meu canal, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Jogo! Sabe, eu normalmente, quando se trata de futebol, principalmente de equipas que eu gosto muito, que eu acompanho fervorosamente, eu sou muito, mas muito supersticioso. E é exatamente o que aconteceu com esse mundial. Para quem me acompanha, sabe que eu só vim aqui falar do mundial uma única vez, quando passou a primeira ronda, onde várias equipas perderam. Estive algumas, chorei com a minha argentina que perdeu no primeiro jogo, mas a partir daí, já não fiz nenhum vídeo a falar sobre o mundial ou sobre outros jogadores. Claro que eu queria ver aqui, estigar muito mais, estigar o Brasil quando foi derrotado, estigar Portugal quando ficou e o Ronaldo saiu a chorar, estigar outros mais. Mas, normalmente, quando se trata de futebol, eu começo a pensar assim, não, é melhor não falar nada sobre os outros, porque a minha seleção, aquelas que eu estou ali a acompanhar, ainda não resolveram a situação. E é exatamente isso que tinha acontecido com a Argentina. Ainda faltava muito jogo pela frente. Para mim, ter que ver aqui é fazer vídeo, arrer os outros que foram para casa mais cedo. Mas, sempre acreditava que a Argentina ia conseguir se sagrar campeão. Muito também, por causa do Messi, como muita gente já sabe, eu sou fã, incondicionalmente, de Leonel Andréas Messi Cucitini. Então, não tinha como eu querer dar uma de maluco, falar assim, ué, não quero saber, vou investigar todo mundo, vou ignorar as minhas crenças, vou ignorar as minhas superstições, e fazer aqui um monte de vídeo, astugar tudo e todos. Mas, não, mantém a calma, pausei, e só comecei a me concentrar para essa final. E, além de eu ter essas superstições, de não instigar os outros antes da decisão do jogo da minha equipa, eu também, normalmente, para mim, para a minha equipa ganhar, eu tenho que assistir os jogos. Porque, epá, é muito sofrimento, quando você está lá assistir, a mandar aquela energia para a tua equipa que está a jogar. Então, para mim, essa energia que você manda quando você está a assistir o jogo, é muito importante e muda tudo quando a equipa joga. E isso significa que há muitas possibilidades da equipa ganhar, só pelo fato de Etiandro Sardinha ter assistido o jogo. Foi exatamente isso que aconteceu nessa final. Quando eu comecei a ver o jogo, eu não assisti o jogo completo, porque tinha uma outra atividade laboral para fazer. Então, não assisti o jogo completo. Apenas consegui ver algumas partes. E das partes que eu vi, foi exatamente quando o Di Maria marcou o segundo golo. Todo mundo já estava a gritar, pronto, ganhamos. Situação resolvida e, epá, Messi já resolveu todo o problema. Dois golos, um do Messi, outro do Di Maria. Pronto, resolveu. Veio a segunda parte. Jogo! E a segunda parte foi um acontecimento digno de uma final de Mundial. Onde Kylian Mbappé, do nada, das profundezas da sua genialidade, resolveu acordar e resolveu mostrar para o melhor do mundo que tem um jovem que estava ali a se levantar para mostrar para aquele senhor de 35 anos que o seu legado estava a terminar, mas tinha alguém que estava disposto a segurar. Foi exatamente isso que Kylian Mbappé fez nesse jogo quando ele mostrou para o Messi e para o mundo que veio para ficar. Que a partir de agora, quando se fala de melhor do mundo, obrigatoriamente somos obrigados a falar de Kylian Mbappé. Lembrando que Mbappé já escreveu o nome dele como um dos melhores do mundo em 2018 quando ele ajudou a França a levar o Mundial de 2018 na Rússia. Mas nesse Mundial, ele teve um tanto apagado durante alguns jogos, principalmente nos últimos jogos. Tentou de tudo mostrar sua genialidade, mas conseguiram, de certa forma, conseguirem capturar, conseguirem tapar, fazer o máximo para ele não conseguir explodir. Mas nesse último jogo, na segunda parte, esquece, ele explodiu, fez tudo e muito mais. Ele brincou com aquela defesa da Argentina e fez um atrique. No momento quando nós já estávamos a falar, está 3-2, a Argentina ganhou. Só faltam dois minutos para terminar. Lá vem Mbappé. De penalti, marcou um balde de água fria. Mas, epa, foi um jogo emocionante. Os penaltis também foram muito emocionantes. Aonde a Argentina foi digna superior, graças também ao seu guarda-rede, o Fernandes, que ele é um gajo debochado. O gajo defende penalti e ainda vem e dança. Ele é para nada. Não tinha como. A Argentina ganhou. Além de ter sido o justo vencedor do campeonato, do jogo, até porque a Argentina jogou muito melhor que a França. Além de ser o justo vencedor, também teve vencedores como o Enzo Pérez, como a revelação desse Mundial. O mais novo no Mundial levou a bola de prata. Levou também a luva de ouro com o Fernandes. Açaí, o melhor guarda-rede. O Mbappé saiu o melhor marcador. Levou a bota de ouro para casa. No total, oito golos. E o Messi, melhor jogador, levou a sua oitava bola de ouro. São oito bolas de ouro. Sinceramente, para quem, em algum momento na tua vida, vir querer fazer comparação entre Messi e Ronaldo, você para de conversar com ele, você lhe vira as costas e vai embora, deixa de conversar. Você nem lhe ouve. Você só não lhe ouve. Pega, vira as costas, tira o pé, não conversa, não fala nada. Porque hoje, já não há nenhum tipo de comparação de Messi e Ronaldo. Acabou. Não sei até porque nós ainda tínhamos esse tipo de comparação entre Messi e Ronaldo. Sendo que, Ronaldo, com a sua seleção, ganhou um euro. Messi, com a sua seleção, Copa América, finalíssima, campeão mundial. três grandes títulos para um grande campeão. E oito bolas de ouro. Não há conversa. Não há. Ah, não. Mas o Ronaldo mesmo, prêmio individual, prêmio coletivo, distinções, não há conversa. Acabou. Acabou. Não fala mais nada. Você não discute. Quem me fala? Ah, não. A Argentina mesmo. levanta, baza. Acabou a conversa. Já não tem mais nada para você falar. Jogo! Então, é uma felicidade enorme fazer parte desse clube de fãs, de adeptos, de admiradores do Messi. muitos nos tempos passados viram Maradona, viram Pelé. Eu tive a oportunidade de acompanhar Messi no Barcelona desde que ele apareceu até hoje. Disse que esse é o seu último mundial, segundo também, ele já havia informado esse é o último mundial, última representação internacional com a camisola da Argentina, porque também já tem 35 anos, está na hora de se aposentar. Então, epa, deixou o seu legado, fechou com chave de ouro esses anos. Eu ainda continuo a dizer que o melhor ano que o Messi devia ter vencido é o de 2010, quando o Maradona estava ali a treinar a Argentina, mas não aconteceu, mas aconteceu agora. Para dizer que o melhor sempre fica para o final, é como começou esse mundial. A Argentina começou com uma derrota com a Arábia Saudita, uma equipa desconhecida, com grandes jogadores, ninguém vai falar mal da Arábia Saudita, mas começou com uma derrota e terminou vencendo a competição. Isso simplesmente para dizer que não é como começa, mas sim como termina. Mas depois desse mundial, o Messi vai precisar urgentemente e tratar jiba, torcicolo, peito aberto, tudo, todo esse tipo de massagem a Antonella vai ter que lhe fazer, porque não é fácil ser obrigado a ter que carregar toda a Argentina nas costas durante todo esse campeonato e depois acabar assim de boas. Não tem como. O Messi nesse campeonato todos os jogos fez os 90 minutos e todos os jogos que a Argentina foi a prolongamento, o Messi jogou os 30 minutos completos. Então, não tem como fazer comparação de um gote, de um great of all the time. Não tem como, ele é uma cabra. jogo. Então é isso pessoal, você vai fazer o básico como o Messi ser o melhor do mundo e ter a visão de descer a moca da tela, se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo, ativar o sino, dar as notificações. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem bem porque eu baseio e como diz o Tóxico Tóxico Tóxico. Jogo!